Talvez você não esteja preparado para a notícia que eu vou dar para vocês, mas o GOT apareceu esse ano e o GOT que ninguém esperava. Pois é, depois do Concord perder o pódio de GOT por ter sido fechado, nós temos ele, o Champion Statics, o novo jogo NFT da Ubisoft. Você não ouviu errado, estamos no 2024 e Ubisoft está lançando jogos NFT. Vamos falar sobre isso, vamos falar das quedas das vendas da Ubisoft e do martelo batido sobre Assassin's Creed não ser adiado, embora eu acho que a data que ele vai sair não foi das melhores. Antes de começar o vídeo então, não se esqueça de deixar o like, se inscreve no canal e vem comigo para o vídeo. Então, vamos começar com essa notícia aqui que a Ubisoft, né? Cara, eu desisto, né cara? Eu desisto de entender. Tá, tudo bem que quando esse jogo aqui, possivelmente ele começou a ser desenvolvido, foi na época que estava no auge dos NFTs, né? A Ubisoft deve ter optado por algum motivo de não cancelar e dar dinheiro para isso aqui. O que eu falo, né? Jogar dinheiro no lixo, que eu não entendo, né? Mas ela decidiu fazer esse jogo aqui, o Champion Statics. Vamos dar uma olhada para ver primeiro como que é essa maravilha desse jogo. O jogo aí teve um trailer de lançamento revelado, né? Que é o Champion Statics. Eles têm o próprio perfil, né? Se você for ver... O jogo tem bastante dislike aqui, porque cara, ele tem 8 mil visualizações, tem 42 likes. Então dá para a gente... Não vou nem abrir aqui o contador de dislike, mas dá para ver que tem bastante dislike. Porque a média, pô, geralmente é 10% dos likes ali, né? Era para ter pelo menos uns 800, 500 likes, né? Mas a gente vê que não é isso, né? E nós temos o Champion Statics, que é um jogo de RPG tático desenvolvido pela Ubisoft. Pelo visto, a gente tem algumas cartinhas aí no jogo, né? E é essa maravilha aí que vocês estão vendo, cara. O Champion Statics, né? Tem uns bonequinhos aí que provavelmente vão ser de NFT. Enfim, né? E a matéria aqui da Eurogamer, ela fala que inclusive, né? Algumas figurinhas ali dentro do jogo podem custar até 64 mil dólares, né? Bem baratinho. Ela lançou o primeiro jogo deles focado em NFT, tá? Apesar de ter uma fraca reatividade de NFT em 2021 com a Quartz. Eu não sabia que a Ubisoft já tinha investido em NFT antes. A Ubisoft tem a intenção de explorar essa tecnologia agora através da parceria com a Oasis para garantir que o jogo de acesso gratuito coloca os jogadores de batalha estratégicas com o NFT que podem custar de 7,70 e 64 mil dólares. Variando aí a consoante raridade do jogo, né? Enfim, eu não vou ler mais sobre isso porque vocês já entenderam o que é isso, né? O jogo NFT que você compra os negócios associados com moedas, etc. E é um negócio que provavelmente esse jogo, cara, ele foi desenvolvido já há alguns anos atrás na época do auge dos NFTs e eles decidiram lançar. Gastar dinheiro à toa, mas sei lá, né? Vai que tem um maluco aí que gasta 64 mil dólares nesse negócio. Nunca subestime as pessoas, né? Mas é isso daí, né? Mas enfim, vamos lá falar das quedas da Ubisoft. A Ubisoft aí teve uma queda de quase 20% das suas vendas em relação ao ano passado, esse ano, né? O Star Outlaws não conseguiu preencher as expectativas. A gente teve aí um relatório da Ubisoft, né? Que trouxe aí pra gente esses números de uma forma oficial, né? E a venda dos jogos caíram aí em 20%, 19,6%, né? E as vendas líquidas em quase 22%, né? Embora o Assassin's Creed e o Rainbow Six tenham resultados positivos, o Star Outlaws ficou abaixo. E aqui a gente tem alguns números, né? O CIO lá, o Wives, né? Ele comentou um pouquinho e falou que apesar dos contratempos, continuamos a transformar profundamente a Ubisoft pra restaurar o nível de criatividade e inovação que construiu o sucesso da Ubisoft ao mesmo tempo que entregamos uma execução e previsibilidade mais forte. Para ter sucesso, precisamos redobrar nosso foco na execução e reforçar uma mentalidade centrada no jogador em tudo o que fazemos. Por exemplo, estamos melhorando a qualidade dos Tower Outlaws que, né, eles atualizaram inclusive os Tower Outlaws que trouxe outro bug, que foi o bug de Screen Tearing que eu trouxe aqui e eu posso conseguir fazer tudo menos acertar falar Screen Tearing certo, né? Mas enfim, incluindo... Mas pelo menos eles estão arrumando, né? Estão fazendo mais que obrigação, mas estão arrumando. Incluindo abordar ativamente o feedback dos jogadores, muitas atualizações de títulos, né? Enquanto nos preparamos para o lançamento da Steam. O primeiro pacote de história e a próxima temporada de férias também, né? Estão preparando aí o jogo para sair na Steam. Também aproveitando o tempo, eles estão só reforçando o que eles falaram aí, né? Que... E falando que o Assassin's Creed Shadows é bem ambicioso e uma experiência bem polida e excepcional no lançamento, tá? Do jogo aí para os jogadores, né? Então a gente tem quedas e por isso que a Ubisoft está um tanto desesperada recentemente, mudando suas estratégias. 20% é um número aí bem... Bem palpável, né? É um número bem... Que faz diferença, né? Eu falhei a palavra aqui. Mas faz bem diferença. E a gente consegue ver que a Ubisoft está correndo, tentando correr atrás do prejuízo, né? E meio a isso, né? Falando de Assassin's Creed Shadows também, A gente tem aí que a Ubisoft está confiante que o Assassin's Creed Shadows não será mais adiado. Está confiante, tá? Isso significa que há 100% chance de que não vai ser adiado? Não, né? Após alguns contratempos dos seus últimos lançamentos, a Ubisoft anunciou que estaria adiando o Assassin's Shadows, o qual anteriormente estaria chegando dentro de algumas semanas, vai ser adiado para fevereiro de 2025. Para os jogadores preocupados com o novo adiamento, a gente parece estar bastante confiante na nova data. Cara, durante a mais recente reunião com a sonista, afirmou que o jogo ficou completo e o adiamento foi apenas para polimento. Cara, essa data do Assassin's Creed Shadows, mano, eu acho bem meme, tá? Como mencionamos ao mês, o Assassin's Creed Shadows estava completo em termos de recurso, então estava perto de ser lançado. Queríamos ter certeza que a entrega da experiência seria impecável no primeiro dia. Então esse foi o propósito do adiamento. Então temos uma boa visibilidade que o jogo será entregue com uma ótima experiência meados de fevereiro e com ótima qualidade. Com base no que vimos no Outlaws, precisamos realmente garantir que teremos a experiência de jogador impecável no primeiro dia. Claro que sempre há alguns bugs, mas temos focados e continuamos focando em garantir a experiência, ser bem otimizado. Então eles ainda tem o foco bem forte aí no jogo sair bem otimizado e foi esse o motivo do adiamento. Só que uma crítica, né, que a Ubisoft está bem confiante com essa data e tal, é que ele vai sair bem próximo do Wilds, né? Deixa eu só conferir a data do Monster Hunter Wilds aqui. Eu tô vendo aqui, cara, assim, a data do Assassin's Creed, ele tá previsto pra 14 de fevereiro, o Wilds pra 28 de fevereiro. Sim, dá tempo de passar um pouco do hype do Assassin's Creed, se tiver algum hype, e engatar esse hype do Monster Hunter Wilds. Pra mim seria pior se eles lançassem depois do Wilds, né, que é um jogo bem mais longo e tal. Mas ainda assim, é uma competição. O Wilds é um título que vende muito bem no Japão, tá? E a gente sabe que a Ubisoft, ela tá focada também no público japonês. Afinal, o jogo tá se passando no Japão, eles falaram que vão corrigir, né, tem ali rumores que eles vão corrigir imprecisões históricas e algumas coisas que eles fizeram com Assassin's Creed. Então, eles têm muito a mira ali do público japonês, cara. E o Wilds é público japonês. Embora ele faça sucesso mundial, o Japão, mano, ama Monster Hunter. É um jogo japonês. É a hora que o japonês vai comprar. Então, cara, eu não sei se é a melhor data, tá? Tudo bem que o povo do Japão já tem um orçamento maior que o brasileiro. Eles conseguem, pô, comprar um Assassin's e um Monster Hunter, né? Mas eu ainda acho que não é uma das melhores datas pra se lançar um Assassin's Creed. Eu acho que talvez janeiro, se eles se lançassem pra janeiro, eu acho que janeiro tá mais tranquilo, se não me falha a memória. Esse mês que ia sair o Assassin's Creed Shadows, tava um mês bom pra eles saírem, né, se o jogo estivesse completo. Porque eles têm o Dragon Age, mas o Dragon Age não é uma hype absurda. Eu acho que seria um mês bom esse mês ele ter saído, né? Quer dizer, ele ia sair em novembro. Novembro é um mês bom, porque esse mês é novembro, porque são meses que estão mais tranquilos de jogos, não tem nada muito absurdo. Mas, né, eles tiveram que adiar o jogo. Mas é isso daí. Vamos ver como é que vai ser os números. Eu tô bem curioso, porque o Shadows, pelo menos, a gente vai ter ele na Steam. Então a gente vai ter que conseguir ter uma medida, um pouco de números dele. Vai ser legal avaliar esse jogo. Eu tô bem curioso pra ver como serão os números dos Shadows, né? Mas é isso aí, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um abraço. Um beijo, um beijo, um até a próxima. E tchau, tchau.